Tá? Vai comer agora? Ah, tá. E é isso aí, galerinha. Vamos lá. Vou ver minha água, gente. Vou mostrar as coisas pra vocês. Ah, tá 95, mas já tá boa. Vou fazer meu café. Ai, ai, eu acho que vocês falam assim, nossa, como aí eles bebem café. Todo vídeo dela é tomando café. Ai, gente, mas o café pra mim é tudo. 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 Acho que tá bom, né? Coloca mais água. Não gosto muito forte, não. Faz mal. Faz mal pros dentes também, né? É eu indo no dentista estragando aqui com café. Mas é isso aí. Pra quem gosta, né? É só escovar os dentes direitinho e já tá tudo certo. E usar um clareamento aí pra dar uma ajudada. Ai, mas eu sou boba, né, gente? E é isso aí, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal. Hum! Ô, gente, que maravilha. Maravilha. Hum! Hum! Como que eu queria que vocês estivessem aqui, ó, pra tomar esse cafezinho. Agora aqui, ó. Ó o pão. Vamos abraçar o pão aqui, gente. Olha aí. Vou comer agora, tá? Hum! Que pena, eu vou ter que deixar vocês, tá bom? Eu vou deixar, porque eu tenho que fazer as coisas, tá? Hum! Hoje, gente, eu falei pra vocês que eu ia levar o meu cachorrinho, né? No veterinário, mas não vai dar. Não vai dar porque eu já cheguei em casa, já um horário assim, meio já, né? Ainda passei, fui abastecer o carro, que é tudo caminho. Fui comprar o querosene, né? Que a gente usa, que agora no momento ainda tá cedo, ainda pra gente. Muita gente que já, aqui no Japão, já usa o ar-condicionado, tá? Mas nós, assim, por enquanto, ainda não tá usando não, tá? Até mesmo pra economizar mais, tá, gente? E aí a gente usa o querosene. Aí hoje, né, como tem... Aí eu fui, como tinha um galãozinho, aquele azulzinho, né, que vocês viram tirando lá fora do carro, como tinha dois cheios, né? Então, pra repor que um tava vazio, eu aproveitei e já repôs, né, como eu fiz eu abasteci o carro, né? E lá mesmo eu já comprei. Aí eu comprei também as coisinhas, né, que... Ah, é que a gente compra mesmo, gente. Sabe assim, não é só eu não, todo mundo, não é não? Quando sai assim, não é? Quando sai... Deixa eu tentar um pouquinho aqui, gente. Não é assim? As pessoas, quando sai, né, aí vem, vai lá, o que tiver, já compra. Então, eu sou desse jeito também. É mais assim o que precisa, gente. É o que precisa, tá? E é isso aí, meus amores. Eu vou desligar. Ah, não, vou desligar. Agora eu vou de vez, tá? Hum, maravilha. Então, gente, quem gostou já sabe, tá? Se inscreva no canal. Deixa, ó, o like. Cutuca aí o sinal aí. O sinal não, o sininho, né, gente? Que ele é tão fofinho, né? Cutuca o sino. Comente. Indica aí meu canal, por favor, gente. Indica meu canal aí pros seus amigos, seus familiares, parentes, amigos, familiares. Tá bom? Ixi, o pessoal tá mexendo numa obra ali. Tá fazendo barulho, gente. Tá fazendo barulho, tá? Então, aí, indica aí, por favor, tá? Pra ajudar pra mim vir aqui mais vezes gravar. Espero que eu esteja levando um pouquinho de tudo e colocando no coração aí de vocês, na casinha de vocês, tá bom? Fazendo vocês felizes, tá bom? Tá? E eu sou assim mesmo, me desculpa aí, que eu sou faladeira, eu falo muito, mas eu sou assim. Eu vou, é tipo assim, eu quero mostrar o que eu sou. É porque eu acho que se eu mostrar outro lado, eu não sou essa pessoa, entendeu? Então, vai ficar aquela coisa assim, fake. Vai ser aquela coisa assim de mentira, aquela coisa robótica, aquela coisa forçada. É uma coisa que eu não quero, porque eu não sou assim. Então, vocês vão me ver o jeito aí, quem estiver me assistindo, vendo aí, me acompanhando, vão vendo que eu sou desse jeito, tá, gente? E não tem como eu mudar, tá bom? Se for daqui, pra melhor. Mas eu acho que é impossível, porque eu nasci assim, e eu acho que eu vou morrer assim. Se é pra levar alegria, felicidade pras pessoas, é tipo assim. Então, eu espero levar pra essas pessoas, então, que essas pessoas se sintam felizes, né, com minhas alegrias, as minhas bobagens, que às vezes a gente acaba soltando, com os meus acertos e erros, que às vezes também, né, vocês sabem, como eu já falei, eu vivo muito tempo aqui já no Japão, e não convivo assim com com brasileiro, assim, então, não tem como eu aprender, cada vez eu estou desaprendendo, mas eu espero assim, que vocês me compreendam, que vocês me aceitem do jeito que eu sou, com os meus erros, eu falando errado, às vezes eu escrevo errado, mas eu quero, gente, por favor, tá bom? Me compreenda isso aí, esse lado aí, se você tiver que me corrigir, eu não quero assim, que as pessoas vêm pra me criticar, tá, gente? Isso não, tá bom? Isso não, mas fale o que vocês achar, que deve falar pra mim, me ensinar, me dar dicas aí, falar alguma coisa, até mesmo pra melhorar meu canal, mas não pra me colocar pra baixo, isso não, tá bom? Assim como eu, não quero colocar ninguém pra baixo, tá bom? E eu respeito todos, a opinião de todos, né? E vamos ser felizes, gente, vamos ser felizes, entrando, chegando aí no meu canal aí, tá bom? Tchau! beijos! Ah, vou mostrar aqui pra vocês. Ah, aqui não dá pra ver. Vou levar vocês aqui, tá? Vou levar vocês. Deixa eu ver. Olha que sol maravilhoso. é naquela casa ali, tá vendo? Ali, naquela casa ali, é uma casinha nova, tá, gente? Era aonde que era a minha casa, minha casa era ali. Só que a minha casa era, né, é o primeiro, tinha embaixo e em cima, tá? Aí, eles fizeram uma, tipo uma kitnet, uma casa pequenininha ali. Só ficou nas lembranças, gente. Ali, ó, o pessoal tá trabalhando, olha. Tá em obras ali. Ó, minha janela tudo suja, a Maria, misericórdia, ó. Não dá pra ver não, essa casa amarela aí tá reformando, né? E agora, eles estão fazendo, é... Acho que não vai dar pra mostrar pra vocês, não. Vou mostrar não, gente. Eles agora, eles estão fazendo, como fala? É o piso ali fora, tá vendo? Eles estão fazendo, ó. Eles estão concretando, eles reformaram, estão concretando. E eu estou esperando, né, gente? Eu estou... Nós, é, pedimos, né, é, uma pessoa pra trazer o material aqui pra gente, aqui em casa. É, como fala? É... É, aquelas pedrinhas lá, a brita, né? A gente tá esperando, nós colocamos, só que, é... Como fala? Então, devido os carros, vai, é, pisando em cima, passando por cima, então vai sumindo, e nós mexendo ali no, no muro, nós usamos bastante pedrinhas no muro também, tá? Pra fazer a massa. Aí, e, usamos as pedrinhas, né, pra fazer a massa, né? Aí agora, é, como fala? Hum, aí eu esqueci, gente, sabe por que eu esqueci de falar isso com vocês? É porque eu tava pensando aqui, ó, que eu queria levar vocês comigo lá, pra me entregar esse negocinho aqui pra mulher, entendeu? Eu queria. Eu tava agora conversando aqui, tava pensando, o que que eu faço? Então, aí, nós fomos e contratamos uma pessoa, pra trazer pra nós, eu acho que são, eu não sei quantos que eu tô, foi três, três caçamba? Eu acho que é caçamba que fala, vasculhante. Eu não sei se é três ou se, não, não sei se é duas ou é três vasculhante, tá, gente? O Toyo pediu pra pessoa trazer, pra jogar aqui na nossa casa. Então, mas até hoje a pessoa não trouxe, aí nós ligamos pra ele, ele falou que tinha esquecido. Mas, às vezes, é bom, porque quando ele chegar aqui, é, se tiver os carros aqui, é difícil, entendeu? Isso aí é bom quando o Toyo tiver aqui, pra atender essa pessoa que vai vir trazer, né, por causa do lugar, que vai ser jogado isso aí, esse monte, né, que depois aí, com o tempo aí, assim, né, a gente vai espalhando, vai jogando aí, vai cobrindo assim, sabe? E é isso aí, meus amores, deixa eu ir lá levar esse negocinho aqui pra mulher, tá bom? Então, vai. Vamos ver se você, vou levar vocês lá ali comigo, tá bom? Eu vou embalar aqui, gente, vou lá levar. vou lá levar. Eu tava pensando, né, deixa eu ver se essa embalagem tá boa, se não tá rasgada, né, porque eu coloquei coisas pesadas, pode ser que estraga, né, gente, é chato, né, pra dar pros outros. Hum, essa aqui parece que tá meia furada. Ai, meu Deus do céu, tomara que essa não esteja furada, gente. Ai, acho que não, acho que não. Então, aí, eu podia ter até comprado pra outra vizinha, sabe? sabe por quê? Que sempre me dá legumes, legumes não, verduras, né, sempre me dá verduras. Deixa eu pegar uma máscara aqui, gente. Então, aí, outra vizinha sempre me dá, assim, verduras, legumes, né, e é bom a gente agradar, né, não? É bom, é bom a gente agradar o próximo, porque faz o bem pra gente, entendeu? Faz o bem, são as pessoas boazinhas com a gente, né, a gente não pode ser ruim, né? Então, vou lá levar, que pena que isso aí. Ah, não, vou aproveitar, vou pegar uma banana também, um pacote de banana, gente. Vou dar uma bananinha pra ela também, cuidado, né? Ó, essas bananinhas é barato, vou pegar uma mais bonitinha, só vem, ah, essa aqui vem três, tem pacotinho que vem com quatro, ó, então essa aqui eu vou pegar com quatro, porque é o casalzinho, né, de idosos, né, é o vovô e a vovó, casalzinho de idosos, né? Então, pelo menos, ó, eu levando um pacotinho desse, é pequenininho, mas tá bom, é docinha essa banana, né? Aí pelo menos, ó, cada um come dois, né, não? Divide, ó, e esse não, esse pacote aqui, ó, é o mesmo preço, mas só porque a banana é maior, vem três, aí às vezes a vovó come duas bananas, e o vovô só vai comer uma, então dá dó, esse aqui vem com quatro, esse outro pacote, porque a banana é maior, ele vem com três, aí eu vou escolher assim, e esse aqui já tá mais madurinha, né? Gostoso, delícia, ai gente, realmente, o kiwi amadurece mesmo, amadurece, tá? Amadurece, tá dó, quase já no final, já minhas frutas, gente, olha, mas os bichos, ó, se brincar, não pode, ó, mas tá tão maduro, tão maduro e realmente, olha, deixa perto da maçã, olha gente, funciona de verdade, funciona, agora eu já não sei, tá gente? só se tiver alguma diferença, só se amadurecer, só se for as frutas do Japão, né? Porque o teste eu estou fazendo aqui, mas não, tá gente? É brincadeira, porque se amadurece, as frutas são iguais, elas vão amadurecer em qualquer lugar, né? Qualquer país, tá? E é isso aí, então, como eu já coloquei aqui, cadê? Eu coloquei o peixinho, agora eu vou colocar a bananinha, eu vou lá levar, vou lá levar para o vovô e a vovó, tá? Deixa eu ir lá. Vai ser chato, né? Eu ir gravar, né gente? Mas, eu acho que eu não vou ficar gravando não, tá bom? Eu vou colocar qualquer chinelo aqui no pé, É chato, né? Porque às vezes vai se sentir assim, constrangido, né? E tem gente ali fora também, o pessoal que está mexendo na obra, e é chato demais. Olha aí, coloquei minha planta dentro de casa, gente, olha como a bichinha está ficando amarela, meu coqueiro, por causa do vento, do frio, olha aqui como está estragando, olha, a folhinha já parece que está podre, as folhas, olha gente, ai meu Deus do céu, é assim mesmo, tem que ser igual essas aqui, ó, de mentira, é só passar um pano para limpar e pronto, tem que ser assim, desse jeito aqui no Japão, ai, é tão bonita, né? Mas, olha aqui, está para nascer, essa aqui está para abrir, o leque, né? O meu coqueiro, mas, olha, já está aqui uma pontinha aqui, já meio estragadinha já, olha como está tudo queimado, gente, tudo, tudo, olha, ai, aqui ali, as coisas, né? Vai ficando ali, ó, enquanto não está mexendo, fica aí no cantinho, não está atrapalhando nós mesmos para passar, vamos lá, eu converso igual a negra do leite, não é não? deixa eu sair aqui, eu estou com vergonha, gente, eu estou com vergonha, olha o sol, que beleza, bate na minha casa ali, olha, olha aí, a casinha é essa, olha, esse aqui, olha, esse piso aqui foi nós que fizemos, olha, isso aqui tudo foi nós que fizemos na época, olha, 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 Ah, eu acho que ela não tá aqui, esqueci, gente, o carro não tá aqui, a mulher não tá, eu acho que solta o homem, vou dar a volta, solta o vovô, acho que ele tá com vergonha de me atender. Ai, meu Deus do céu, que saudade, aqui era um lugarzinho que a gente ficava, saudade da minha casinha, hi hi, hi hi, não tem ninguém, acho que saíram o casal, só tem um carro aqui, então gente, estou pisando onde que a gente morava, meu Deus, que saudade. Olha a minha casinha, ai, 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 aí, agora minha casa é lá, aquela lá, então gente, isso aqui, tá vendo, essas pedrinhas, na época, esses mármores aqui, nossa casa vinha até aqui, vinha aqui, então esses mármores aqui, essas pedras, era aqui, mais ou menos nessa direção, gente, era aqui. E aqui foi o que nós fizemos também, fizemos esse concreto, aqui era a entrada da casa, onde tem essas pedras, e aqui, olha, nós que fizemos, de fora a fora. Ai, 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 foi uma trabalheira, uma trabalheira, mas foi, aí, e ali, aqueles mármores assim, antes de destruir a casa, de derrubar, é, o casalzinho de idosos, né, eles acharam bonitinho, aí, eles pediram pro Toio tirar pra eles, né, aquilo ali, aí nós tiramos, tiramos e colocamos tudo no saco, e deixamos, aí, quando foi feita a casa, eles usaram, do mesmo jeito que nós fizemos pra nossa, eles fizeram na deles. E agora, nossa, até esse regaço aí, eu falo que nossa casa é uma fazendinha, gente, olha, uma fazenda, com esse curralzinho aqui. Mas aqui, os donos aqui, eles fizeram isso, sabe por quê? É porque, as crianças vêm da escola, e fica, pulava aqui, fica mexendo, e entrava ali. Aí, por isso que eles fizeram esse cercado, parece assim, um cercadinho de colocar galinha, né, galinha não, sei lá. Oi, Mi, você tá aí, criança! Então, aí ficaram esse cercado aí, só que nós não podemos tirar ele agora, entendeu? Nós não vamos tirar agora, não, vai dar um tempo pra depois a gente tirar. Então, eu tô voltando pra casa, gente. Tô voltando pra casa, eu vou ver se tem alguma coisa no cachinho de correio. Pera aí, mas a chave tá lá dentro, eu não vou pegar agora, não. E é isso aí. Eu pensei que, pelo menos, não, eu não tinha visto, eu esqueci do carro dela, né? Porque aí, mas eu acho que ela saiu junto, né, ela e o marido, os dois saíram. E... Aí, depois que eu vim ver, dei volta lá na casa, né, aí eu vi que não tinha ninguém. Mas é isso aí, tá bom, gente? Depois eu entrego pra eles, eu vou tomar meu café, porque eu acho que meu café esfriou. Se esfriou, eu vou colocar no micro-ondas pra mim tomar novamente. E é isso aí, galerinha. Quem gosta de alguém que conversa bastante aí, ó, por favor, Fique aí no meu canal aí, tá bom? Bye, gente, me desculpa, tá bom? Mas eu sou assim mesmo, bye. Beijos, fui. Ó, pessoal. Eu fui lá na casa do vovô e da vovó. Meu café tinha esfriado, né? Aí... Eu coloquei agora no micro-ondas pra mim comer. Ó, pra esquentar. Olha. Olha o tamanho. Eu como sem nada, tá, gente? Só que eu não vou comer todo, não, tá? E eu tô comendo aqui porque eu que vou comer esse aqui, tá? Muito bom. Hum! Tem que ter cuidado Para não quebrar o dente. Porque foi comendo o pão assim que eu quebrei... Não, foi comendo o pão que eu quebrei meu dente? Parece que foi. Foi comendo o pão que eu quebrei o dente. Ah, foi, foi. Aí na hora de... Eu coloquei que eu puxei, aí quebrou meu dente. Tem que ter muito cuidado, hein, gente? Eu vou acabar de comer meu pão. Aí, aí, ela derramou o café. Vou colocar meu celular pra carregar. Gente, tá falando aqui que a bateria tá fraca. E eu tô deixando a 4 e meia. Que eu vou buscar agora o Toyo, né? Pra quem não conhece, né, gente? Meu marido, tá? Eu vou buscar o Toyo lá no trabalho. E... Então, eu vou deixar já carregando. Pessoal, agora já vai dar 5 horas. Vou buscar o marido agora no... Vou buscar o marido agora no trabalho. Agora vou lá buscar ele. Nossa, tá um frio! Olha que frio! Já vai dar... Já vai dar 5 horas. É 4 e meia. Mas rapidão eu chego lá. Mas eu vou vestir uma blusa aqui, gente. Tá muito frio. Tá muito frio. Nossa, que frio! Nossa, tá frio, hein? Tá um gelo. Agora eu vou lá buscar ele. E não vou levar vocês comigo, tá, galerinha? Não vou. Porque é perigoso, tá, gente? Ai, ai, ai. É perigoso, tá? Nossa, choveu as horas. Deixa eu ver. Cadê o horário? Ó. 4 e 32. Já tá, ó. Agora no inverno, né? Deixa eu aquecer mais aqui. Tá bom. Agora no inverno, escurece rápido. Mas é isso aí, viu, gente? Vamos lá. Oi, pessoal. Acabei de chegar na fábrica. Acabei não, tá, gente? Já tem alguns minutos que eu cheguei, tá? Agora eu tô esperando o Toyo, tá bom? Ó. Tô aqui na frente da fábrica dele, tá? Tô esperando ele. Eu acho que ele já saiu. Eu acho que ele já saiu. Porque o pessoal já começou a sair. Eu acho que ele já saiu. Eu não tô vendo ele ali, não. É porque tá vindo gente e é chato, né? Ficar filmando, né? Então... Aí... E... E agora eu tô... Espera aí. Viu, gente? Vou mudar aqui. Que tem alguém que tá de lá olhando pra cá. Não sei quem é, né? E tá escuro aqui, né, gente? Vocês vão me ver no escuridão aqui. Ah, ele tá saindo agora. O vovô tá saindo agora, gente. Gente, o vovô tá saindo agora. Ô, meu Deus do céu. O vovôzinho tá saindo, gente. É... Ah, como fala? As notícias aqui no Japão é assim, gente. É... Improvisada. É... Como é... Improvisada. É assim. Não tem assim aquele... Aquela preparação, não. Os coitadinhos, não. Eu recebo as notícias assim. Pá, pá, pá. Então... Aí agora, ó. Eu acho que ele vai vir, gente. Olha, nem sei, hein. Eu tava conversando aqui no vídeo. Conversando aí com o pessoal, o galerinha. Agora eu não sei. Porque, olha, gente. Eu tava acabando. Como eu parei aqui no estacionamento. Conversei com minha mãe, tá? Lá. Conversando com ela no Brasil. Deixando a mensagem pra ela. Vou tirar minha bolsa aqui. Porque eu tô e vai... Vai entrar. Aí... Eu parei, né? De falar com minha mãe pra mim. Gravar o vídeo aqui pra vocês, tá? Ó. E agora eu vou colocar ali pra ele. Ó. Ó o vovô aí, ó. Ó, vovô. Parabéns, vovô. Tá feliz? Eu dou. Dá uma buzinada, força. Dá uma buzinada. Ai, que susto. Pra quê, amor? Você mandou buzinar? Deixa eu desligar aqui. Ai, gente. Vou embora agora, tá? Vou embora. Pronto. Chegando em casa. Já fui buscar o marido. Já fui buscar o marido na fábrica. Agora cheguei em casa. E... Ele tá estacionado pra mim. Porque é bem apertado ali, ó. Ó, naquele espaço ali. Deixa eu vir pra cá. Aí é bem apertado. O lugarzinho que eu ponho o meu carro aí. E é só ele aí, ó. Aí todo dia. Ó, gente. Ele tá proibido de dirigir, tá? No momento, tá? Mas, assim, dentro de casa, aqui no estacionamento, não tem problema, não. Ele guarda o carro pra mim. É isso aí. Até amanhã, gente. Até amanhã.